Curtindo a praia com biquíni minúsculo, Vitória Estrada encanta a web com corpo sarado. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Vitória Estrada está aproveitando a nova fase solteira e está dando o que falar nas redes sociais. Recentemente, a gata resolveu aproveitar a sua folga curtindo um dia de sol no Rio de Janeiro. A atriz publicou uma série de fotos nas redes sociais, nas quais surgiu em uma praia carioca com biquíni minúsculo, destacando seu corpo definido. Nos comentários, os seguidores da atriz se encantaram com as fotos e não pouparam elogios. Garota de Ipanema, disse um, sereia, descreveu outra. Que mulher é essa, Brasil? Brincou uma terceira. O que vocês acharam das fotos postadas por Vitória Estrada e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!